Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Multivídeo. Eu sou Cleito Ramos, impressor do Showroom de Salvador. No vídeo de hoje nós iremos criar uma embalagem. Tá ok pessoal, vamos lá iniciar, né? Pra começar vamos selecionar aqui a nossa logo e vamos dar um Ctrl G. O comando do Ctrl G funciona da seguinte forma, toda vez que você aplicar o Ctrl G ele vai agrupar. Caso você queira separar, você pode dar um Ctrl U. Vamos lá agora diminuir aqui a nossa logo. Vamos pegar aqui a nossa página que criamos, vamos botar em orientação retrato. Vamos posicionar a nossa logo mais ou menos aqui. Vamos com a ferramenta retângulo criar o nosso limite. Depois vamos pôr uma cor nele. Pode ser essa azul aqui mesmo. Vamos tirar o contorno. E vamos apagar as linhas e guias. Ok pessoal, agora vamos aqui desagrupar a nossa logo. Vamos pegar aqui o trigo. Vamos copiar ele. Vamos agrupar novamente a nossa logo. Ctrl G. Vamos fazer aqui outra cópia do nosso trigo. Esse daqui vamos aumentar ele. Vamos rotacionar. E daqui também vamos aumentar. E vamos rotacionar. Lembrando que para ativar as alças de rotação é muito simples. Basta vocês clicarem duas vezes sobre o objeto que ele ativa as alças de rotação. Vamos selecionar esse daqui e jogar para baixo com o Ctrl P e Gendal. Por enquanto vamos deixar assim. Agora vamos aqui na nossa pasta. Vamos buscar aqui a nossa imagem. E arrastar apurado em tudo o CorelDRAW. Vamos diminuir aqui a imagem. Com o Shift pressionado. Para manter a proporção. Pronto pessoal. Agora vamos aqui com a ferramenta caneta. Vamos aplicar aqui um efeito. Nesses cookies. Pronto pessoal. Feito isso. Vamos aqui pintar de branco. Tirar o contorno. Jogar para baixo com o Ctrl P e Gendal. Em seguida vamos aqui em bitmaps. Converter em bitmap. Vamos dar OK. Vamos em efeitos. Desfocar. Desfocagem gaussiano. E aqui nós vamos controlar na desfocagem. Em seguida vamos selecionar ele novamente. Vamos copiar. E vamos adicionar mais alguns pontos de luz. Na nossa embalagem. Aí fica a critério de vocês. Aonde vocês vão colocar. Para não ficar muito forte. Vocês podem ver o efeito novamente. Aumentar um pouco aqui o raio da desfocagem. Pronto pessoal. Pronto pessoal. Observem que se eu aperto F4. O tamanho que fica a minha imagem. O tamanho que fica a minha imagem. Porque eu tenho elementos fora da minha imagem. Como é que eu faço para consertar isso? Eu venho aqui em exibir. Aramado. Assim eu consigo ver tudo que está fora da minha imagem. E em seguida para nós ajustarmos isso aqui. Vamos aqui com a ferramenta forma. Vamos pegar aqui os pontos. E colocar no limite aqui. Na nossa arte. Pronto pessoal. Vocês devem ter percebido que eu cresci um pouco a logo. Desci ela também um pouco. Desci um pouco o cookie. Agora o que é que vamos fazer? Vamos aqui selecionar o cookie. Ctrl C e Ctrl V. Vamos aqui em bitmaps. Converter em bitmap. Vamos aqui em efeito. Ajustar. Brilho e contraste. Vamos pegar o brilho aqui. Vamos jogar para baixo. Contraste também. Pronto. Feito isso. O que é que vamos fazer? Vamos aqui descer ela para achatar. Mais. Vamos jogar para baixo agora. Ctrl P e Jindal. Pronto. Vamos selecionar aqui a nossa sombra. Vamos em efeitos. Desfocar. Desfocar e negocir. Vamos reduzir um pouco. Agora com a ferramenta forma vamos jogar aqui para dentro. Pronto pessoal. Pronto pessoal. Mais ou menos isso aí. Já dá um efeitozinho no nosso cookie, né? Pronto pessoal. Eu acho que Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto